Entra no ar, luz no entardecer, apresentação Evangelista Jair Gonçalves, fique em nossa sintonia e receba as bênçãos de Deus. Quando o sol se esconder e a noite chegar, eu elevo os meus olhos a Deus. E intervente a oração, nele vos atrasar, tem que ser, que Deus abençoe a você, meu irmão. Que Deus abençoe a você, minha irmã. Com a ajuda de Deus, nós estamos iniciando mais uma edição do nosso programa, Luz no Entardecer. Eu quero agradecer a Deus, mais uma vez, por esta rica, esta abençoada oportunidade. E também quero, meu querido e precioso irmão, agradecer a você aí pelo carinho aí da sua audiência. Você que está aí dedicando, não é isso? Aí o seu precioso tempo em ouvir o nosso programa, amém? Que Deus abençoe grandemente a você, aí os seus familiares, a sua casa, aí quem sabe no seu trabalho, quem sabe aí, às vezes em viagem, você está aí, não é isto? É ouvindo a nossa programação. A apresentação é uma vez mais do seu irmão em Cristo, evangelista Jair Gonçalves. Operando o som conosco, não é isto? Ali está o nosso querido, nosso companheiro, nosso irmão Rubens, ali nos botõezinhos eletrônicos, amém? É, e o nosso programa, não é? Aí o nosso telefone, para que você possa estar aí entrando em contato conosco, não é isto? 3306-1108, 3306-1108, ou 3306-1109, 3306-1109. Meu querido e meu precioso irmão, eu quero, com muito carinho, com muito respeito a você, não é isto? Atender você, você que está aí participando, está aí ouvindo a nossa programação, e você que talvez aí deseja, não é, falar conosco, se você deseja assim um aconselhamento espiritual, não é isto? Talvez você deseja também, é, pedir aí o seu batismo nas águas também, não é isto? Você que já tem ouvido aqui nós falarmos do batismo bíblico, Atos 2, 38, e você já tem até estudado, você já tem até aí orado a Deus, não é, nesse sentido, e Deus tem mostrado a você, né, o batismo, a forma de ser batizado, e você deseja descer as águas, não é isto? Nós estamos aqui com muito carinho, com um prazer muito grande para lhe atender, amém meu irmão? E também nós temos aqui o nosso telefone móvel, não é isso? Para você também entrar em contato conosco, talvez aí depois da programação, ou aí durante a semana, a hora que você desejar, 991-92-0319, para você aí poder estar falando conosco aqui dentro da nossa programação. Graças a Deus, amém? Você está em sintonia com o nosso programa Rádio Difusora de Londrina, amém? Ondas médias 690, não é isto? Ondas médias 690, você também, é claro, pode nos acompanhar aí pelo www.radiodifusoradelondrina.com.br, também, aí, para você nos acompanhar aí, e daqui a pouco, não é isso? Logo mais aqui, da nossa programação, o nosso querido, o nosso precioso irmão Daniel, ele estará aí postando, não é, o nosso programa ali no YouTube, e você, meu irmão, meu ouvinte, né, pode ir lá acompanhar nós também, ali pelo YouTube, você que tem aí a sua internet, né, a você, meu irmão internauta também, Deus grandemente abençoe, não é isto? Aí, logo mais, né, você poderá entrar ali, YouTube, é, programa Luz no Entardecer, Jair Gonçalves, não é isto? Programa Luz no Entardecer, Jair Gonçalves, aí já vai abrir ali as janelinhas, não é? Ali no site, e você poderá nos acompanhar ali, à vontade, meu querido e meu precioso irmão, amém? A supervisão do nosso programa, nós deixamos a cargo do todo e poderoso, suficiente Espírito Santo, amém, meu irmão? E eu estou aqui ao seu inteiro dispor, para que você possa estar aqui entrando em contato conosco, amém? Graças a Deus. Vamos ganhar tempo? Nós vamos meditar aqui um pouquinho na Palavra de Deus, amém? Vamos iniciar aqui o nosso programa, meditando na Palavra de Deus, e na programação passada, nós estávamos falando sobre eleição, eleitos, né, os eleitos de Deus, e eu quero convidar a você a abrir as escrituras, né, no mesmo livro que nós meditamos, em Efésios, livro aqui, é, do apóstolo São Paulo, aos Efésios, no capítulo primeiro, partindo aqui do verso 3, aonde está escrito, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele, em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si, mesmo segundo o beneprácito da sua vontade, amém? Para a louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si, no amado, amém? Graças a Deus, que Deus abençoe aqui o nosso falar e o vosso ouvir. Agora, meu querido e meu precioso irmão, nós vamos aqui continuar, não é? Onde nós estávamos falando aqui sobre eleição, não é isto? Agora, eleitos, gostaria que você prestasse atenção, não é isto? Eleitos, não eram apenas os pensamentos eternos de Deus, que deveria ser expresso na carne no seu devido tempo, não é isto? Mas estes mesmos eleitos são chamados por outro nome. Agora, a Bíblia nos faz aqui menção em Romanos, não é isto? No livro de Romanos, no capítulo 4, no verso 16, portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, a qual é o pai de todos nós. Amém? Agora, nem por serem descendências de Abraão, são todos filhos, mas em Isaac será chamada a sua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Por quê? Porque a palavra da promessa é esta, amém? A palavra da promessa é esta, por esse tempo virei a Sara e terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca, que quando concedeu um de Isaac, nosso pai, porque não tendo ele ainda nascido, nem feito nem o bem e nem o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, e lhe foi dito, o maior servirá o menor. Amém? A Bíblia nos faz menção aqui em Romanos, no capítulo 9, no verso 7, em diante. Agora, aqui no livro, meu querido e meu precioso irmão, no livro de Gálatas, não é isto? Gálatas capítulo 3, aqui no verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, não diz as posteridades, como falamos de muitas, mas como de uma só, as posteridades, como falamos, amém? E a tua posteridade é Cristo, a tua posteridade que é Cristo, amém? E se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Agora, de acordo com Romanos 4,16, encontramos que Deus deu uma promessa segura a toda a posteridade de Abraão e Paulo coloca-se mesmo a todos os crentes sobre essa designação, porque diz a Abraão, ao qual é pai de todos nós, depois ele continua, não apenas para restringir a sua definição, mas antes finalizá-la, porque em Gálatas 3, amém? Ele identificou a posteridade, singular, ele se identificou a posteridade com Jesus e incluiu os filhos descendentes como filhos da promessa e a promessa como tendo a ver como a eleição ou a escolha de Deus, amém? Agora, veja bem, não é isto? A promessa como tendo a ver com a eleição ou a escolha de Deus. É isto exatamente o que temos falado. Estes são da descendência real, são eleitos, amém? Eleitos de Deus, são os predestinados, pré-conhecidos de Deus e estavam na mente de Deus e em seus pensamentos, em uma linguagem bem clara. A verdadeira noiva de Cristo estava eternamente na mente de Deus. Isto antes da fundação do mundo, amém? Estes são os verdadeiros eleitos, os filhos de Deus. Porque, meu querido e meu precioso irmão, os filhos de Deus, eles ouvem a voz de Deus. Como Jesus diz em São João, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, amém? Não ficam titubeando por aí com coisas que a Bíblia não fala, a Bíblia não nos pede para nós fazermos. Mas isto requer aquele cuidado espiritual para levarmos uma vida santa, uma vida cheia de fé para alcançarmos o nosso objetivo. Agora, estava eternamente na mente de Deus, embora não expressa, até que cada um surgisse no tempo designado e decretado por Deus. Quando cada membro surgiu, ele tornou-se expresso e tomou o seu lugar no corpo. Assim, esta noiva é a literal noiva, semente da palavra falada, amém? E embora ela seja feminina, em designação, é também chamada de o corpo de Cristo. É bastante evidente que ela deve ser chamada assim, pois ela foi predestinada nele, em Cristo Jesus. Veio da mesma fonte, era eterna com Ele e está agora manifestando a Deus, em um corpo de muitos membros, ao passo que Deus outrora foi manifesto, um membro a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora, pois bem, aqui estamos chegando a uma conclusão. Assim como o logo Deus eterno foi manifestado no Filho, em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude de Deus, da divindade, não é isto? E aquele ser eterno era o Pai manifestado em carne, amém? E por isso ganhou o título de Filho. Assim também nós, eternos em seus pensamentos, na nossa vez, nós nos tornamos a semente da palavra falada, composta de muitos membros, composta de muitos membros, manifestada na carne, e aqueles pensamentos eternos de Deus, agora manifestos na carne, são os filhos de Deus. Assim como somos chamados, nós não nos tornamos semente pelo renascimento, nós éramos semente, e portanto renascemos, porque somente os eleitos, podem renascer, a razão pela qual podemos ser vivificados, é porque éramos semente, no que não é semente, não é nada para vivificar. Amém? Agora, meu querido e meu precioso irmão, mantenha isto atentamente em mente. Agora, considere o próximo passo, redimir significa, comprar de volta, restaurar ao dono original. Deus, por sua morte, o sangue derramado, comprou de volta os seus, amém? Ele comprou de volta a noiva semente da palavra falada. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, a palavra, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. Você sempre foi uma ovelha, meu irmão, querido e precioso. Você nunca foi um porco, ou nunca foi um cachorro transformado numa ovelha. Não, você já nasceu ovelha. Isso é impossível, porque cada espécie de vida produz a mesma espécie. E não há mudança na espécie, assim como estava nos pensamentos de Deus. E então fomos expressos na carne. Tinha que chegar um dia adiante. Ouviramos e ouviremos a sua voz, a palavra. E ao ouvir essa voz, tomamos consciência do nosso Pai, nos chamando e reconhecemos que somos filhos de Deus. Ouvindo a sua voz e clamando como fez o filho pródigo. Salva-me, ó Pai. Salva-me, ó Pai. Estou retornando para Ti. Amém? Uma vez filho de Deus, pode passar um longo tempo até reconhecer que é filho de fato. Muitos verdadeiros cristãos são como a história. Não é isto? São como a história. Aqui eu poderia até contar uma história, meu querido e precioso irmão, de uma águia. Um fazendeiro colocou um ovo de uma águia debaixo de uma galinha para que ela chocasse aquele ovo. No entanto, a galinha chocou todos aqueles ovos que ela tinha botado ali. Mas chegou a vez de aquele ovo da águia sair para fora. Aquela águiazinha ficou perdida porque ela não tinha como seguir a galinha mãe. Então, quando ela ouvia o piado da mãe águia lá em cima, aí ela ficava toda preocupada. Até que ela foi se crescendo, encorpando com as penas. E aí, a cada dia mais, ouvindo a voz da mãe águia. Aí ela pôde acompanhar a mãe águia. E assim é nós. Não é isto? Assim é nós. Nós somos filhos de Deus. Então, nós acompanhamos a Deus. Nós damos ouvido à palavra de Deus. Amém, meu irmão? Graças a Deus. E aí está. Eleição. Nós somos eleitos, meu querido e precioso irmão, antes da fundação do mundo. Amém? Que Deus abençoe grandemente a você, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o meu Deus, que me escuta com amor e conhece o meu coração. Graças a Deus. Amém? Eu quero, meu querido e precioso irmão, nessa oportunidade, convidar a você, não é isto? Logo mais, às 19h, nós vamos ter culto ali na rua e como o Diara 85, ali no Jardim São Fernando. Ali nas proximidades do Califórnia, no bairro Aeroporto. Eu quero, meu irmão, meu querido e precioso, convidar a você, a sua família, quero convidarem os seus vizinhos, parentes, não é isto? A nos fazer uma visita ali. A conhecer ali o nosso trabalho um pouquinho mais de perto, não é? O que nós pregamos aqui no rádio. Vai ser maravilhoso receber você, a sua família, seus parentes, seus vizinhos, não é? Nós vamos estar ali orando, não é? Intercedendo junto a Deus pela sua causa, não é isto? Nessa oportunidade, eu quero sim fazer, estender esse convite a você, amém? Logo mais, às 19h, a rua e como o Diara 85, ali no Jardim São Fernando, amém? E nós temos ali duas reuniões diárias, né? Duas reuniões semanais, sábado e domingo. Sábado às 19h e aos domingos também, às 19h, amém? E logo mais, também teremos culto aqui em Alvorada do Sul, ali na rua Natal Búfalo de Moraes 321, não é isso? Logo mais, às 19h. E temos ali três reuniões também durante as semanas. Quarta-feira, sábado e domingo, quarto nosso culto de oração, às 19h e 30min, sábado e domingo, não é? Sábado e domingo, às 19h. E ali está o nosso querido, nosso precioso irmão, o pastor Rubens Pereira da Silva, não é? Nosso precioso irmão, pastor Rubens, ali nos trabalhos, não é? Também ali, aguardando a sua visita. Também logo mais, às 19h, teremos culto aqui em Bela Vista do Paraíso, ali na rua Carlos Dias Reis 440, não é? Logo mais, às 19h. E ali temos três reuniões diárias, não é? Três reuniões semanais também. Quinta, sábado e domingo. Quinta às 19h e 30min e sábado e domingo, às 19h, não é? Quero convidar a você também, meu querido e precioso irmão, morador aí de Bela Vista, não é? E ali nos trabalhos, está ali o nosso querido e precioso irmão, o nosso presidente aqui do campo, não é? O pastor Renato Pereira da Silva, não é? Ali nos trabalhos, não é? Também temos reuniões, reuniamos ali em 1º de maio, não é? Temos terça-feira e sexta-feira, no horário das 19h. É isso, quero convidar a você, meu irmão, meu ouvinte aí, morador de 1º de maio, não é? Nos fazer ali uma visita, não é? Terça-feira e sexta-feira, no horário das 19h, não é? Quero estender aqui a minha saudação cristã, a nossa irmã Maura, nosso irmão Cidinha, a irmã Felícia, não é? E a todos aí em 1º de maio, não é? Também temos reunião aí segunda-feira ali em Rancharia, não é? A rua Paulino Acorce, número 300, Jardim Real, não é? Nos reunimos ali aí segunda-feira, no horário das 19h, não é? Amém? Graças a Deus. Quero enviar a minha saudação cristã, não é? Aí em 1º de maio, ao nosso irmão Francisco e Maria, não é? Nossa irmã Maria, nosso irmão Francisco e família, e a todos, não é? Que Deus abençoe aí nosso irmão Francisco, nossa irmã Maria, não é? Nosso irmão Leonardo, nosso irmão Sueli, as filhinhas, a Luana, a Graziella, não é? Nossa irmã Maura, nosso irmão Cidinho e a todos, não é? Aí em 1º de maio, não é? Aqui em Arapongas, ouvindo o nosso programa, o nosso irmão Alcides, não é? Nosso irmão Alcides, aqui em Arapongas. Que Deus abençoe, meu querido e precioso irmão. Também aqui no Ana Rosa, nosso irmão Santino. Irmão Santino, Deus abençoe. Obrigado, querido, pelo carinho da audiência. Ali no Jardim Santa Rita, nosso irmão João Santos Riba. Irmão João, Deus te abençoe, querido. Obrigado pelo carinho, não é? Aqui no Hernani Moura Lima, nosso irmão Braz Moreira, não é? Aí ouvindo o nosso programa, juntamente com a esposa Olga. Aqui no João Paz, nosso irmão Aparecido Pinceta, não é? Juntamente com a esposa, irmã Ilma, que Deus abençoe. Ali na chácara Recanto Dourado, nosso irmão Walter Furtuoso e a nossa irmã Marlene Furtuoso também. Que Deus abençoe. Aqui no conjunto Cafezal, não é? Irmão Cafezal, não é? Nosso irmão Francisco Dutra, irmã Enedina Dutra, não é? Muito obrigado, minha querida, pelo carinho da audiência. Meu irmão, nosso tempo se esgotou. Que Deus te abençoe. Meu muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Amém? Dê a todos um bom dia. Quando o sol se esconder e a noite chegar Eu elevo os meus olhos a Deus E em servente oração Nele vou me esconder Até que um dia Amabioso raiar